O Pepe da Rua do Fio, analisa essa vitória, Pepe, 3x0, você pouco trabalhou no jogo? Bom, a gente, graças a Deus, saiu com um resultado positivo, que era o mais importante, né? Uns 3 pontos, 3 gols de saldo, mas infelizmente, por outro lado, o time não se apresentou... Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor, não, questão de gols, só 3 gols, mas a gente está falando de volume de jogo, né? O time não acertou, até mesmo porque estreia, amador, ninguém treina junto, é a primeira vez que estou jogando com alguns aqui, o Washington e o Rama, a primeira vez que estão jogando, mas o mais importante foi a vitória para a gente começar com o pé direito, para a gente conseguir a classificação para as semifinais. Primeiro tempo, o time abusou de perder gols, eu vi assim, inclusive só abriu o placar lá no finalzinho, depois de tanto bater na tecla e perder gols, acabou abrindo o placar no finalzinho, Pepe. Pois é, a gente, infelizmente, não achou o gol no começo, perdemos muitas chances, porque se o gol tivesse saído no começo, daria uma tranquilidade a mais, até mesmo para a nossa defesa, porque tanto 0x0, toda bola que vem é um risco muito grande, né? Mas graças a Deus saiu ainda no primeiro tempo, o primeiro gol, e a gente soube segurar aqui atrás, e o time na frente conseguiu fazer dois gols na segunda etapa, e a gente saiu com resultado positivo. Próximo jogo, sábado, contra um time que você já jogou aqui, o pé do morro, com a sensação de enfrentar um ex-time. É uma sensação boa, né? No último campeonato que eu joguei aqui foi pelo moto-taxi, e no dia do jogo contra o pé do morro, infelizmente eu não pude vir, e a gente foi desclassificado pelo pé do morro. A gente espera que seja um jogo bom, né? Já vista que as equipes são equipes que têm jogadores de nome, jogadores bons, então a gente espera que seja um jogo muito bom, principalmente para a torcida assistir, quem vem sair de suas casas, e que a gente também possa, com fé em Deus, sair com resultado positivo. Qual o contato para a gente estar aqui na Rua do Fio hoje, defendendo as cores do time? Bom, eu tenho uma amizade muito grande com o Manabu, né? Ele que, na época do moto-taxi também, eu vim trabalhar com ele, e aí a gente, sabe, eu mando um, ajuda o outro, né? Eu sempre preciso de jogadores lá na região, a gente tem um time na nossa cidade que a gente mesmo comanda, e quando precisa ele está sempre pronto para ajudar a gente, levando alguns jogadores daqui, e aí a gente faz da mesma forma, quando pode ajudar também, a gente vem ajudar o Manabu. Apesar dos percalços que tu viu no time hoje da Rua do Fio, aposta de repente que o time possa galgar algo mais, até brigar lá em cima para ser campeão futuramente? Sim, sim, o time é bom, né? A gente olha no papel, olha nos nomes. Qual que é o entrosamento do time bom? O que falta é o entrosamento, que infelizmente, acho que falta para todos os times amadores que não treinam, né? Mas a gente vai tentar superar essa falta de entrosamento, se doando, se é, correndo um pelo outro, encostando mais, aproximando mais, para ver se a gente tem um volume de jogo melhor na segunda partida. Obrigado, goleirão Pepe da Rua do Fio, falando para a reportagem da Eldorado FM, analisando aí essa derrota, essa vitória da Rua do Fio, ante o time do Jatobar, o surpreendente Jatobar, que perdeu por 3x0, mas vendeu caro, viu? Lutou muito, correu, batalhou, mas não deu. Acabou perdendo o jogo por 3x0, aqui o Silvestre, que jogou, Silvestre não deu, né? O Jatobar perdeu, mas como eu vinha falando ali, e vendeu caro? Essa derrota aí, nós saímos de cabeça erguida de dentro de campo, porque é assim mesmo, né? Nosso time foi montado em última hora, mas não fizemos feio não, jogamos bonito, não jogamos pancada, jogamos na bola, um jogo bonito, se vê. Fica de repente uma esperança para o time se redimir aí, nos dois jogos se falta? É, não tem nada perdido não, né? Uma derrota, mas tem ainda 6 pontos aí, né? Mas não pode perder a próxima. O resto é brigar agora. O resto é brigar. Tudo bem, obrigado. Nivaldi fez um excelente jogo, falhou em um dos gols, mas salvou outras tantas, né Nivaldi? Com certeza. Bola pingou, subiu aí já era, mas é assim mesmo. Lutar para o próximo jogo que a gente ganhar, porque complicou, mas é assim mesmo. O que é que você viu no time do Jatobar? O que é que contou de repente para essa derrota? Um trozamento, faltou muito. Primeira vez que o Minton jogando, aí falta isso aí. Mas só consertar o erro, porque essa derrota aí não vai acabar nosso time não. Tem confiança de repente que o time possa se recuperar? Com certeza. Tem mais dois jogos, 6 pontos aí para a gente lutar. Vamos para cima. Não dá para jogar toalha não, né? Dá não, porque é isso, nunca. E o Mike, você manda um abraço por trás para ele? O Mike é o moleque, rapaz. Tem um abraço por trás? Tem sim, um abraço por trás do Mike. Vagabundo. Obrigado, Edivaldo. Goleirão aí do Jatobar, falando para a Eldorado FM, falando aqui para o Portal Elasbon News também. Chegar aqui no Experiente, o NEM, camisa 5 do Jatobar. NEM, analisa essa estreia do time, uma derrota por 3x0 diante da Rua do Fio. Boa tarde, Eldorado. Boa tarde, Eldorado. É o seguinte, na verdade, estreia é sempre estreia, né? E também, na verdade, perder nunca é bom, né? Eu sei que faltou mais coletivo, ou melhor, falta o coletivo nosso time. E como é a primeira partida, realmente a gente tem essa dificuldade. E o time dele é um time já bem montado há muito tempo, entendeu? E é só a gente parar para analisar onde foi que nós derramos, para que na próxima partida a gente possa voltar 100% e ir atrás da vitória. Eu senti que o time faltou um pouco de força lá na frente. Talvez isso possa ser uma melhorada para o próximo jogo, NEM? Ah, não resta dúvida, né? É exatamente isso aí que a gente está martelando já de agora. É porque, na verdade, o nosso meio de campo dá uma parada, uma certa parada. E, com certeza, quando o meio de campo dá uma parada, não chega a bola de qualidade do atacante. Isso dificulta o gol. É exatamente isso aí que a gente vai procurar, entendeu? É ver o erro para melhorar. Agora, NEM, para você estar aqui no Jatobar hoje, pesou, de repente, a amizade que você tem com o grupo, com o Demi? Especialmente que falaram que você recebeu até propostas para jogar em outras equipes, mas disse que a amizade e essa união que você tem aí, já levando-se em conta o time do Bar de Fátima, pode ter contado para você ficar no Jatobar? Ah, realmente também, exatamente. Realmente aconteceu mesmo essa proposta, mas só que não deu certo também, até porque o Demi me procurou, me ligou, entendeu? E eu não poderia abandonar e deixar ele sozinho, pela nossa forte amizade que a gente tem. Nem só ele, como os parceiros também. Parceiro não, melhor, nossos amigos, entendeu? E é assim mesmo, faz parte. Como ele não estava preparado para participar desse campeonato, e veio acontecer, mas jamais eu abandonarei ele. Confia na reação do time, para os dois jogos que restam? Com certeza, com certeza, no restador disso aí, vai ter uma reação sim, entendeu? Porque nós que viemos de fora, como eu falei aqui na pré-eleção, não é nós quatro que viemos ganhar o jogo, e sim o time completo, porque se um errar, todos erraram. Se um acertar, todos acertaram. Olha, vocês perderam de 3 a 0, mas há de se dizer que a parte defensiva também, se saiu muito bem, o goleiro, a pesa falhou no terceiro gol, mas andou defendendo bolas também, evitando uma goleada maior, né? Não, exato, exato. Nosso setor defensivo ali foi bom, foi muito bom, porque o time da Rua do Fio é um time muito bom, é um time que tem uma bagagem muito boa, entendeu? E nossa zaga, eu não vi assim, batendo tanta cabeça. O que tem é nós melhorar, nem só as pernas, como o nosso raciocínio rápido dentro de campo, que isso faz parte também. Obrigado, Nen, grande jogador, camisa 5, aí do Jatobá falando, para a reportagem do Eldorado, treinador Demir. Demir, essa estreia do Jatobá, como é que você vê esses 3 a 0, time do Jatobá pegando para a Rua do Fio? Boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde, ouvintes da Eldorado. Zé Neto, o que eu quero dizer é que não tem nada fora, que não tem nada fora do, como é que se diz, isso, do meu projeto, entendeu? Tudo como você planejava, né? Não, é lógico que a gente não planeja uma derrota, né? Claro. Mas, se você for ver que, se você for ver que os outros times já estavam todos formados e o meu time eu formei em cima da hora, como é que foi, Demir, a decisão para colocar o Jatobá? É paixão, Zé Neto, a gente não, eu mesmo falei para você que não ia colocar o time, aí os meninos foram tudo para os outros times, tudinho até me criticaram, e eu disse, não, pode ficar lá onde vocês estão mesmo. Inclusive, queria vir para cá, eu disse, não, pode ficar lá. Já depois que estavam para lá? Ah, depois que estavam lá já, aí os outros treinadores, tudo doido aí que eu resolvi botar, aí eu disse, não, paixão, não vou mexer com ninguém não, pode deixar os meninos lá. O que eu quero dizer também é o seguinte, que futebol, futebol se faz assim, ó, que nem eu. Aqui, ó, aqui, aqui, ó, você pode ver, aqui, ó, você pode ver. Só a molecada. É, só a molecadazinha e a bandeirazinha ali, ó, só com o nome, só, já tobar, entendeu? Sabe o que é que está, você, você, sabe o que é que está encarecendo o futebol de Leão Louros? Os comerciantes. Se o dinheiro fosse deles, se o dinheiro fosse deles, eles não faziam, eles não faziam o que eles estão fazendo, não. Você acha que está muito caro o futebol, né? Mas, 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 tá caro, sabe por que que tá caro? Porque o dinheiro não é deles. E agora tá difícil de mudar, né? É, agora tá difícil de mudar, porque os comerciantes, e os, os comerciantes que eu falo assim, os, os caras que falam que, os caras que falam que apoia, apoia o futebol não, isso aí não é apoiar futebol, isso aí não é apoiar futebol, isso aí é, isso aí é, isso aí é infracional o futebol, entendeu? Cabeça erguida, apesar da derrota, rapaz, acredita de repente aí, numa reação que o teu time, possa, se dar melhor, até porque, perdeu, mas, é, vendeu caro. É, mesmo que a gente não classifique, Zé Neto, mesmo que a gente não classifique, vale competir, né? O que importa é competir, eu não botei o time só para competir, eu botei o time para ganhar, é, a gente confia, a gente confia nesses meninos, mas só que o cara tem que entender também o seguinte, aí tem, aí tem, aí tem uma meia dúzia de jogador aí, que nunca nem pesou aqui no estádio, então pesou, isso aí pesa, na hora que eles entraram aí, pesou, é, ficaram, ficaram aéreos, acho que nunca, nunca jogaram, então é, é isso aí, é levantar a cabeça e seguir em frente. Tudo bem, obrigado, esse grande Demi Absolon, treinador, aí do Jatobá, também analisando, é, essa vitória, a vitória, a derrota do time dele para a Rua do Filho, a vitória foi, da Rua do Filho, falar aqui com o treinador, Raimundinho, Raimundinho, vitória por 3 a 0, a Rua do Filho largando bem no campeonato, Boa tarde, Boa tarde, Zé Neto, então Zé Neto, é mais um início, né, mais uma competição, mais uma Copacidade, graças a Deus a gente iniciou com o pé direito, e é isso aí, bola para frente, sábado tem um grande jogo, hoje faltou um atleta nosso, importante também, nosso grupo, e aí foi, o Cicinho do Capim Puba, a gente espera que no próximo sábado, a gente possa contar com ele, né, então é isso aí, Zé Neto, superou a expectativa? Foi boa a expectativa, assim, no meu ponto de vista, Zé Neto, você conhece futebol, eu acho que o Jatobá, é uma grande aqui, vendeu caro, vendeu caro, bons jogadores de fora, grandes jogadores, mas prevaleceu também a nossa defesa, eu considero a nossa defesa, uma grande defesa, né, Por que o Carro do Filho perdeu tanto gol no primeiro tempo, e eu vi até uma certa soberba do teu time, na primeira etapa, desperdiçando alguns gols que poderiam ser feitos, e só no finalzinho conseguiu abrir o placar do primeiro tempo? Então Zé Neto, eu acho que a questão, excesso de otimismo? Também, mas também, também um pouco da irregularidade do gramado, né, a irregularidade do gramado, eu acho que o gramado está muito alto, muito liso, inclusive já reclamado, inclusive hoje, exatamente Zé Neto, muito, muito alta grama também, não estou culpando ninguém, estou falando apenas de um fato, né, muito alta grama, e isso prejudica aquela bola, aquela, aquela pegada na bola, né, eu acho que isso prejudica bastante, também o time do Jatobá, uma defesa, uma defesa, melhor sábado contra o pé do morro, tem que estar bacana aqui o gramado. Creio que sim, eu creio que vão sim cuidar dessa parte, e, eu acho que sábado, a expectativa nossa de fazer um grande jogo, são os dois líderes do grupo, né, dois times que abriram com vitória, então espero que a gente consiga fazer uma boa partida, o resultado vem, com o melhor de cada um, e com o merecimento, se a gente tiver o merecimento, vai estar bem na foto, é, com certeza, que seja nós com fé em Deus, viu, tudo bem, obrigado, aqui o Eri, o Eri que hoje enverga a camisa da Rua do Fio, e uma belíssima estranha, Eri, 3x0 contra o Jatobá, que muitos nem conheciam, e estavam curiosos para saber como é o time do Jatobá, e a gente viu aqui em campo, com o time valente, apesar dos 3x0 sermeteiros, mas, o Jatobá foi um time realmente que deixou uma boa impressão, Eri, boa tarde. Boa tarde, Zé Neto, boa tarde a todos os ouvintes da Eldorado FM, é, o time dele é guerreiro, mas só que nós veio para ganhar, agora vamos esperar o próximo jogo, contra uma ex, e a equipe minha. Como é que vai ser ali, enfrentar o teu ex-time, o Pé do Morro, que por muito tempo você esteve lá, você é cria daqui, do bairro e tudo mais? É, eu creio que vai ser um bom jogo, bom jogo, e que vença nós, meu time, que eu estou defendendo hoje, que é a Rua do Fio, nada contra o Cabo do Pé do Morro, são grandes amigos meus, inclusive tem até meus irmãos lá, meus cumpadres, mas, que vença o meu time. Quer jogar para vencer? Com certeza, sabe, eu estou aqui cedo. Como é que foi o entrasamento aí, com o Naldinho, essa do Plê de Zaga? A primeira vez, para ter jogado junto, numa Copa Cidade, foi bom, bom, ele me orientava, eu orientava ele, graças a Deus, daqui para frente só dá certo. Muita disposição ainda, apesar de já ter passado os 30, mas está bem? Está bem, Zé Neto, inclusive eu estou jogando o campeonato lá em Arraial, estou em regeneração, em Bom Princípio, estou em Nazarela, também fazendo o campeonato lá e só destacando, daí para frente. A intenção é continuar? É que eu estou morando agora na região de regeneração e agora estou para lá. Dedicatória dessa vitória para alguém? Minha mãe, minha irmã que estava assistindo aqui, a Betânia, e para toda a galera do Pé do Morro. Agora, por que não continua no Pé do Morro? Zé Neto, não foi por briga, por motivos não, porque foi uma escolha minha mesmo. Você sentiu que era hora de sair? É, senti que era hora de sair, acompanhar o Raimundinho, graças a Deus estou lá. Tudo bem, obrigado, grande zagueirão, Eri Machado, também analisando a vitória do seu time, a Rua do Fio, 3x0, diante do Jatobá. A gente continua aqui, a reportagem, conversando com os protagonistas desse jogo. É que vai falar aqui com o auxiliar técnico, o Lourão. Lourão, vitória da Rua do Fio, 3x0, diante do valente Jatobá, hein, Lourão? O Jatobá vendeu caro. Vendeu caro, já que você vê, hoje não tem mais aquele jogo fácil, você viu que o Jatobá jogou bem, foi defensivamente bem, né? E a gente, com aquela falta de sorte de sempre, mas, graças a Deus, conseguimos sair com o resultado. E sábado, esse duelo de titã contra o pé no morro, como é que você vê? Sábado é um jogo mais, eu diria, mais tranquilo. É um jogo mais tranquilo, que a gente sempre gosta, o jogo é mais, mais aberto um pouco, que é dois times que se respeitam, então é aquele jogo que todo treinador, todo auxiliar técnico, todo time gosta de jogar. Gostou do que viu na vitória? Eu gostei, gostei, que com o tempo aí a gente vai, descobrindo várias peças. Precisa o que, na tua opinião? Não, na minha engrenação, preciso muito mais um pouco de, que o Washington mesmo, nunca tinha jogado com o Tony Ramos, hoje foi o primeiro jogo deles juntos. Qual é o entrosamento? O entrosamento vem com decorrer de poucas partidas, mas a gente espera que na próxima partida a gente já esteja mais entrosado. Tudo bem, atacante Washington que marcou dois, e já se torna um dos artilheiros do campeonato também, Washington. A tua análise para essa vitória diante do time do Jatobá. Boa tarde, Eldorado. Boa tarde, é uma vitória boa, a gente está procurando o melhor time, se entrosar, e eu espero que no próximo jogo a gente já esteja mais entrosado. Por que a Rua do Filho perdeu tanto gol, principalmente no primeiro tempo? Rapaz, eu acho que o campo um pouco molhado atrapalha, e a grama um pouco alta, mas, talvez se tivesse caprichado um pouco mais, poderia ter feito mais um. A grama atrapalhou? Um pouco. Agora, aquele primeiro gol teu, chorado, e o segundo gol, você contou com a singela colaboração do goleiro. É, graças a Deus, acho que gol ninguém se discute, o que envolve a bola bater na rede. E meta do Washington é artilharia? Com certeza. Tudo bem, obrigado. Atacante Washington, Rua do Filho, falando, aqui aí o Dourado FM, falando ao portal El Esbom News, após a vitória, Rua do Filho vence por 3 a 0, dois gols do atacante Washington, o outro gol foi um petardo, o camisa 8, o Fagner, sempre aguerrido, sempre valente dentro de campo, uma das principais peças, destaque também para o bom futebol do Tony Ramos. O cara realmente arrebentou mais uma vez, deu o melhor de si, jogou o seu fino da bola, assim como ele fazia a época do mototaxi. Mais uma vez a torcida compareceu ao estádio Nogueirão, não num número tão chamativo como foi no sábado, passando ali a renda mais de mil reais, hoje não chegou a casa dos mil reais, pouco mais de novecentos, mas o torcedor está vindo ao estádio Nogueirão. No próximo final de semana, promessa realmente de casa cheia, afinal de contas serão dois grandes jogos, dois clássicos para se ter uma ideia. No sábado, nós vamos ter aí um duelo realmente que chama a atenção, dois times que venceram no campeonato, estrearam bem, a exemplo o time do Pé do Morro, que ganhou de 3 a 2 do Flamengo lá na estreia, e vai confrontar exatamente contra o time, da Rua do Fio, que venceu na tarde desse domingo, a representação do Jatobar. E no domingo, mais uma belíssima partida de futebol, onde o mototaxi, que perdeu na estreia para a escolinha, vai tentar se reabilitar, jogando diante da equipe da Pissarra, que não foi além do empate, aliás, a Pissarra levou o empate do comercial, já no finalzinho da partida. A gente encerra o nosso trabalho aqui do estádio Nogueirão, do Nogueirão para a Eldorado FM, portal Lesbon News, repórter José Neto.